Deixa eu ver, Gabriela, João, Micael, acho que falta, né? Deixa eu ver, deixa eu ver onde a gente parou o nosso assunto, cadê? O capoeira. Hoje eu vou passar um questionário pra vocês, certo? Aí depois, se a gente conseguir terminar antes que termine a aula, aí a gente continua com o nosso assunto, o terceiro bimestre. Mas senão a gente só faz o questionário mesmo, tá? Peço que vocês peguem aí o caderno de vocês, lápis, pra gente fazer esse questionário junto, tá bom? Tá certo. Bom dia, professora. Bom dia. Quem foi que falou? Deixa eu ver. Ah, foi Ivone, né? Tudo bom, Ivone? Tudo sim, Cássara. Tudo bem. Bom. Como eu tava falando aqui pra João, hoje a gente vai fazer um questionário, tá? É muito importante que vocês façam, pra vocês estarem estudando aí pra prova. Todo mundo já pegou o caderno? Lápis. Tô pegando, professora, peraí. Tá, eu espero. Tô pegando, professora, peraí. Quando pegar, avisa, tá? Já tô pronto. Já. Então, vamos. Bota aí, questionário. Quanto pra você? Tá, coloca aí como um título. Questionário Sobre a capoeira. Questionários Sobre a capoeira. Olívia. Meu Deus. Questionário Sobre a capoeira. Questão Em que ano A capoeira ficou proibida no Brasil? Em que ano A capoeira ficou proibida no Brasil? Em que ano A capoeira ficou proibida no Brasil? Quantas linhas, professora? Rapaz, pra essa catidão Acho que só Só um Professor Em que ano A capoeira ficou proibida no Brasil, né? É Então Deixa eu ver só Acho que uma linha dá Uma linha só? Uma linha só Só tô perguntando o ano Que foi Em que ano, né? No caso A capoeira ficou proibida no Brasil Vocês vão só Colocar o ano Que ocorreu esse fato Entendeu? Próxima pergunta Onde ocorriam Onde ocorriam As práticas Onde ocorriam As práticas da capoeira? Onde ocorriam Onde ocorriam As práticas da capoeira? Eu acho que Não sei se vocês viram Mas eu coloquei O link lá Do nosso assunto No Google Sala de Aula Acredito que essa questão Vocês vão ter que procurar Na internet Onde ocorriam Onde ocorriam Onde ocorriam As práticas Da capoeira, né? Tá Interrogação Quantas linhas? Só uma também Um ou duas Depende Da letra De pra vocês Deixa eu ver Eu vou botar duas Mas não é pela letra Não, é só porque Se eu quiser Pode repetir, professora Não consegui copiar tudo No caso Tu fez a primeira Gabriela? Fiz Pronto Eu vou fazer Eu vou Onde A questão dois no caso Onde ocorriam As práticas Da capoeira Onde ocorriam As práticas Da capoeira A resposta é Roda de capoeira Não Exatamente isso Que eu tô perguntando Onde ocorriam No caso Essas danças Onde ocorriam Essa roda De capoeira Entendeu? Lá Lá atrás Falando de atualmente Não Lá atrás Ah, tá Entendi, entendi Entendeu? Tá Tá Pronto Vamos para a próxima Pergunta Três, né? É O que é A capoeira? O que é A capoeira? Não É O que é A capoeira? Sol? Sol Quantas linhas? Acho que É para essa questão Umas três linhas Tá bom O que é A capoeira? A capoeira Pode ir, professora? Pode ir Por qual motivo Por qual motivo Por qual motivo 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 A capoeira foi criada A gente discutiu bastante Essa questão aqui Por qual motivo A capoeira foi criada Quantas linhas? Professora, repete, por favor Como se ela ficou baixa Que ligaram para mim Tá Acho que duas, João Duas Por qual motivo Por qual motivo A capoeira foi criada Capoeira Foi criada, né? Isso Tá Quantas linhas? Duas Por qual motivo A capoeira foi criada Duas Pronto Próxima pergunta Em que século Em que século Em que século Em que século Surgia a capoeira E onde? Em que século E onde surgia a capoeira? Desculpa Em que século E onde surgia a capoeira? Estava 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 Em que século Surgia a capoeira Em que século Em que século Em que século Duas também Ou uma Que uma Não, duas É duas Isso Em que século E onde surgia a capoeira? Tá Uma ou duas linhas Vou botar duas, né? Porque fala sobre O século e onde É Melhor colocar duas Seis Vamos lá Para a próxima Pergunta Qual a Característica Qual a Característica Que distingue Que distingue Que distingue Que é isso Qual a Característica Distingue Isso A capoeira Distingue a capoeira Isso Da maioria Da maioria Das outras Das outras Artes Marciais Qual a Característica Que distingue A capoeira Da maioria Das outras Artes Marciais É Qual a Característica Isso Ou qual Característica Ou qual a Característica Acho que fica A mesma Que distingue A capoeira Da maioria Das outras Artes Marciais Ok E aí Quantas linhas? Quantas linhas? Só uma Sétima Questão Só uma Professora? É Sete Nossa Tá rápido Já tá Sete As perguntas São São facinhas Vocês vão Fazer Rapidinho Como a Capoeira Pode ser Caracterizada Como a Capoeira Pode ser Caracterizada Como Espera aí Prisca Ai que susto Que eu levei Enfim Vai Toma a Capoeira Desculpa aí Nada Quando eu vivo Assim Acontece Muitas Coisas É Normal Minha cachorra Lata E a tua Lata E aí Hoje não Mas ela Tá chorando Como a Capoeira Pode ser Caracterizada Pode ser Caracterizada Né Isso Professora Só um Menino Deixa eu dar Para poder não tocar De novo Né É Coloca Ou então Silencioso Espera aí Que eu vou dar Ali Rapidão Tá Tá Vai Pronto Essa Três linhas Três 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 linhas Três linhas Três linhas Pronto Oito É É oito agora Né Isso Quais Quais Os Descendentes Da Capoeira Quais Os Descendentes Da Capoeira Quais Descendentes Da Capoeira Uhum Então Agora Nona Onde A Capoeira Foi Desenvolvida Onde A Capoeira Foi Desenvolvida Onde A Capoeira Foi Desenvolvida Isso Quantas Linhas É Só Uma Também Nossa Décima Questão Décima Questão Cadê Eu Acho Que Deixa eu Ver Tem 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 Mais Alguma Questão Aqui Acho Que Essa Da De Baixo Pera Pera Você Está Estando Algum Barulho Da Do Meu Microfone Não Estou Não É Que Meu Fala Falando Lá Do Fundo Minha Vó Enfim Elas Estão Lá Na Sala Estou No Quarto Sem Problema Não Tá Viu Deixa eu Ver A 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 No Nosso Assunto Que Assunto Desse Sim Da Capoeira Vocês Podem Ver Aí Para Me Por favor A A Proíbe Na Roda Da Capoeira Que a Gente Parou Em Mais Mais Graves A Última Mais Graves Vai Continuar No Texto Vocês Viram Que Eu Também Coloquei Lá No Google Sala De Aula Aí Vocês Podem Estar Estudando Por Ele Também Mas Ainda Vai Ter Mais Coisa Para Copiar Ou Está O Texto Lá Até Onde A 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 Eu Vou Continuar Um Pouquinho Agora Com Vocês Aí Caso Não Termine Vocês Terminam Oi Não vai Ter Mais Questionado Não Tem Só Mais Um Aqui Deixa Eu Procurar Onde É Teve Uma Pergunta Que Eu Perguntei O Que É A Capoeira Não Foi Qual Foi A Questão O Que É Capoeira Qual Foi O Número Qual Número É É Três Número Três Número Três Deixa eu Olhar Aqui Sim Cadê Vai Entendi. É, vai ser só essa mesmo. Vai ser... A gente vai parar aí na nova emenda, tá? É. Perfeito. A gente vai continuar no texto aqui, tá? Um pouquinho com vocês. Professora, eu posso continuar o texto em outra folha totalmente diferente? Pode. Tá. É porque não tem mais espaço pra lá e eu vou fazer uma folha antes. Dez folhas antes. Tá. Eu só vou botar a continuação, né? Aí eu vou depois procurar. É, bota a continuação, assunto da capoeira, educação física, pra você saber, né? Vou me perder, né? Pra eu poder achar a ordem depois, quando eu me esquecer. Mas aí eu acho que eu acho. Aham. Quando tu... Todo mundo já pegou aí lápis? Pegou o caderno aí. Já estão com o caderno, né? No caso, só achou aí onde é que vão escrever? Sim. Eu já. Já? Pronto. Vocês colocam parágrafo. Professora, só tem uma folha pra escrever. Não sei se vai dar certo. Mas aí eu vou... Só tem uma folha? Dá. Acho que dá. Ah, então é pouquinho. Tem outro além de hoje? Não, só isso. Vocês sabem o que é a ginga na capoeira? Não. Não sei se eu já falei aqui da ginga. Movimento básico da capoeira. Eu acho que eu já falei, não foi? Eu acho que já. Quando eu fui, a Gabriela foi? Sim, a Céria já falou. Não foi? Eu não já falei. Então, a gente terminou... Ah, terminou aonde, Gabriela? Tu pode ver aí? Porque ela... A Céria falou de... Agenda, movimentos, os tipos de movimentos, chutes de rotação, rasteiras, esquivas, travessões. Eu acho que tu faltou copiar essa parte. Depois tu olha lá. Vê, Sivani. Eu copiei. Tudo que a senhora falou na aula, eu acho que eu copiei. Copiou? Então tá. Então a gente vai falar um pouquinho em relação ao batizado. Vou falar só um pouquinho. Vocês sabiam que na capoeira também tem esse ritual aí do batizado na capoeira? Alguém sabia disso? Não. É, como se fosse... Igual no judô. No judô eles trocam de faixa, na capoeira eles também trocam de faixa. Esse ritual aí, esse momento é chamado de batizado. Então o título vai ser batizado, né? É, o batizado. é uma roda de capoeira solene e festiva. O batizado é uma roda de capoeira solene e festiva. Solene, é? Solene e festiva. Festiva. Tá. Vírgula. A senhora vai dizer as vírgulas, as coisas assim. Tá. Vírgula. Onde os alunos onde os alunos onde os alunos novos onde os alunos novos recebem Sua primeira corda E demais alunos Podem passar Para graduações superiores O batizado É uma roda de capoeira solene e festiva Vírgula Onde os alunos novos recebem Sua primeira corda E demais alunos podem passar Para graduações superiores Todo mundo conseguiu chegar? Espera aí Graduações superiores Eu consegui Superiores Tá Graduações superiores Pronto Aí ponto, né? Ponto Pronto Só vou falar isso sobre o batizado A gente vai... Tô resumindo para ficar mais fácil De vocês entenderem A gente vai copiar demais Vou falar um pouquinho do... Vocês colocam aí, né? Com o subtítulo O apelido O apelido É Pronto Porque na capoeira também se tem Quando acontece o momento do batizado, né? Eles automaticamente também Eles recebem um apelido Aí vocês colocam aí Tradicionalmente Vírgula Tradicionalmente O batizado Aí vocês colocam vírgula lá, tá? Tradicionalmente Vírgula O batizado Também é o momento Também é o momento Em que o capoeira Em que o capoeirista recebe Ou oficializa o seu apelido Tradicionalmente Vírgula? O batizado Também seria o momento Também seria um momento Ou também é um momento? Seria o momento Seria o momento Eu tô reformulando O que tá aqui, entendeu? Às vezes eu falo Às vezes eu já esqueci O que eu falei Então vocês Entendeu? Seria o momento É, seria Seria ou é o momento Como tá aí? Diz aí Tradicionalmente Vírgula O batizado O batizado Também 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 seria O momento Certo Em que o capoeirista Em que o capoeirista Recebe 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 ou Oficializa Seu apelido Recebe ou Oficializa Seu apelido Oficializa Seu apelido, né? É, vírgula Ou o nome De capoeira Ou o nome De capoeira É Pronto Eu vou parar Por aqui Em relação Ao apelido É A maioria Dos capoeiristas Eles são Mais conhecidos Por seus apelidos Que por seus Próprios nomes Quem Quem pratica Capoeira No caso É A gente vai falar Um pouquinho Agora Vocês colocam aí Como subtítulo Também É Patrimônio Cultural Patrimônio Cultural Imaterial Da humanidade Imaterial Patrimônio Cultural Imaterial 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 Da humanidade Em 24 de novembro Em 24 de novembro Em 24 de novembro De 2014 É isso Professor Tá no bate-papo Olha Oi Eita Nem vi Deixa eu ver aqui É isso Tá no bate-papo Escreve novamente Que eu não Eu não vi não Deixa eu ver Aqui Olha nas mensagens Né Deixa eu ver Deixa eu olhar Deixa eu só letrar É I M A Como se fosse material Mas não é material Tem o I no começo Entendeu? Imaterial Patrimônio Patrimônio cultural Imaterial Não é imaterial É imaterial Da humanidade Entendeu? Em 24 de novembro De 2014 Em 24 de novembro Em 24 de novembro De 2014 Todo mundo copiou até aí? Sim Sim Tem como apagar 24 Bota 26 de novembro Tá Eu ia falar de outra coisa aqui Em 24 de novembro Mas senão vai ficar muito grande Pra vocês Então eu vou resumir Bota só em 26 de novembro E a paga 2014 também Bota em 26 de novembro Em 26 de novembro Vírgula Vocês vão ver que vai ficar bem pequeno Bem melhor Em 26 de novembro Vírgula A Unesco declara Que a roda de capoeira É patrimônio cultural Imaterial Imaterial da humanidade Em 26 de novembro Vírgula A Unesco declara Que a roda de capoeira É patrimônio cultural Imaterial da humanidade Bom Só vou copiar Só vou copiar e sair Em relação Cortou um pouquinho O teu áudio Tu pode repetir? A senhora pode repetir Essa frase que a senhora falou? Posso sim Com certeza Em 26 de novembro Em 26 de novembro Vírgula A Unesco Declara Que a roda de capoeira É patrimônio cultural Imaterial da humanidade Professora Oi Pronto, minha internet voltou Então ficou assim Patrimônio cultural E Cortou Não entendi o que ela falou Porque a internet dela Está um pouquinho ruim Patrimônio cultural Imaterial da humanidade É Isso Em 26 de novembro Vírgula A Unesco Declara Que a roda de capoeira É patrimônio cultural Imaterial da humanidade Professora Tem que repetir Desde o início O textinho Porque o título Eu já fiz Aí falta o texto Agora Porque minha internet caiu Eu repito Pronto No caso Eu tinha falado Em 24 de novembro Em 2014 Em 2014 Não foi isso Só que eu reformulei Porque Isso que eu ia falar É muita coisa Em relação ao patrimônio cultural Da humanidade Não acho importante Para a gente ter aqui Entendeu? Aí eu pedi que vocês apagassem E a gente começou Em 26 de novembro Eu só vou copiar Essa parte aí Em 26 de novembro Vírgula A Unesco Declara Que a roda de capoeira É patrimônio cultural Imaterial da humanidade Só isso Conseguiu copiar? A Unesco Declara O quê? Que a roda de capoeira Que a roda de capoeira É patrimônio É patrimônio cultural A mesma coisa Patrimônio cultural Imaterial Da humanidade Conseguiu? É patrimônio cultural Imaterial da humanidade, né? Isso Pronto Pronto Acabou, professor? Quase Quase porque eu estou resumindo Está vendo? Está ficando bem pequenininho Vamos falar um pouquinho Da música Só conto mais títulos Porque só falta Só que tem bem pouquinho Espaço agora na minha folha Deixa eu ver Deixa eu baixar aqui Rapidinho A câmera fica no meio Eu tenho que Apastar aqui Deixa eu ver Tem um bocadinho ainda Você copia até onde der Já que não tem Outra folha Não tem folha de ofício Que você possa estar copiando também Não Não tenho não Mas aí Tem na loja Na loja da minha mãe Mas aí É melhor Tem até grampeador e tudo Mas é melhor É pegar e Vem outra folha Botando em continuação Mas assim Esse assunto vai estar lá Entendeu? Lá no Google Sala de Aula Vocês Mas quando eu copio com vocês Eu vou resumindo algumas coisas Entendeu? E lá está todo o assunto Ah, mas aí Com o que a senhora tiver Para mandar para copiar Tipo, esses negócios resumidos Pensa ir lá no No Google Sala de Aula E copiar Do jeito que está Ou deixa assim mesmo Como a senhora resumiu? Não Deixa como eu fiz Entendeu? Ah, tá Pronto Vocês colocam Subtítulo, né? Música Música A música é um componente fundamental Da capoeira A música A música é um componente fundamental Da capoeira A música é um componente fundamental Da capoeira Isso Ponto Final Ou ainda mais? Tem Tem ainda Coloca um ponto Desse título, né? É Continua Introduzida 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 como forma De ludibriar Introduzida como forma De ludibriar Os escravizadores Pronto, professora Aí ponto Porque eu vou continuar Em outra folha Vou tentar Vírgula Fazendo os Fazendo os Isso Acreditar Fazendo-os Acreditar E os escravos Estavam dançando E cantando Fazendo-os Fazendo-os Acreditar Que os escravos Estavam dançando E cantando Vírgula Quando na verdade Só um minuto Tá bom Dançando E cantando E cantando, né? Isso Ponto, né? Isso Vírgula 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 Quando na verdade Estavam desenvolvendo Quando na verdade Estavam desenvolvendo E treinando Uma arte marcial Para se defenderem Quando na verdade Uma arte marcial Para se defenderem Isso Defenderem Aí Ponto É Ela Determina Ela Determina Dani Em um minuto Vai cair o link Pronto Então vou encerrar Por aqui Tá bom? Vou encerrar Por aqui Porque senão Não vai dar tempo De continuar Tá bom, gente? Façam esse questionário Não deixem de fazer Que vai ajudar bastante Viu? É Eu garanto Tá bom? Valeu Valeu Tchau Beijo Tchau 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 Obrigado.